Fala pessoal, motos e tal, e depois do top 10 dos melhores ronco de motores 2 cilindros, chegou a hora do top 10 dos melhores ronco dos motores 4 cilindros, segundo a minha opinião. Lembrando, segundo a minha opinião, porque no vídeo anterior recebi muitos comentários falando que eu estava errado. Ah, e teremos nesse vídeo aqui uma menção honrosa a uma moto e uma moto escolhida pelos membros do canal. Membros que estão na tela nesse momento, muito obrigado a cada um de vocês, então bora lá. Em décimo lugar, Kawasaki Ninja H2, já vou começar chutando alto aqui. Além do ronco incrível, temos o espirro do turbo, ou melhor, o super charge a cada acelerada, seja a H2 ou a versão H2R. Essa moto é de deixar qualquer um arrepiado. Aliás, até o momento é a recordista de velocidade chegando aos 400 km por hora com seus 310 cavalos. Em nono lugar, Yamaha R6. Um motor muito girador, focado em potência, gerando até 124 cavalos a 14.000 RPM. Para quem assistiu o vídeo sobre o motivo da CB1050 ter som de Fórmula 1, já sabe que teremos algo muito próximo aqui. Em oitavo lugar, Kawasaki GPZ900. Essa ganhou fama pelo filme Top Gun. Entregava 115 cavalos, o que era muito para a época e exigiu refrigeração líquida. Estamos falando de uma moto de 1984. Uma lenda. Para quem não sabe, foi ela que deu origem ao nome Ninja. Uma lenda. Em sétimo lugar, Yamaha TZ750. Essa é incrível demais, são quatro cilindros em linha dois tempos, um motor surreal, já que dois cilindros disparam ao mesmo tempo por volta. Seu motor teve variações de 90 a 120 cavalos, mas dizem as lendas, e eu acredito, aliás, tenho certeza, que esse motor tem fôlego para passar dos 200 cavalos. Em sexto lugar, Bandit 600. Sempre paro para admirar quando vejo uma. Essa moto é linda por completo, incluindo seu motor refrigerado somente a ar e óleo, que gera 78 cavalos a 10.000 RPM. A CIDADE NO BRASIL Em quinto lugar, Ducati Panigale V4. O motor V4 da Ducati, além da potência assustadora, sabe roncar bonito. Ele chega a incríveis 217 cavalos a 13.000 RPM, mostrando mais uma vez que motores em V podem girar alto, e quando quiserem. A CIDADE NO BRASIL Vem com cavalos vindo de um V4 a 9.000 RPM. Apesar de ser uma custom, ela faz parte de uma categoria chamada de drag bike, onde as motos são famosas por suas arrancadas violentas. Ela foi usada no filme Motoqueiro Fantasma 2, que desculpe o comentário, um filme que nem chegou perto do primeiro. Em terceiro lugar, Honda Magna 750. Com seu motor de 4 cilindros em V, chegou a gerar 89 cavalos a 9.000 RPM e pode chegar a 196 km por hora. Muito difícil para uma custom com seu arrasto aerodinâmico elevado. Ela possui um ronco muito agressivo. Música Em segundo lugar, Yamaha R1. O primeiro grande vídeo do canal foi sobre o seu motor de 4 cilindros crossplane, que lembra muito o som de um motor V8. Nesse vídeo, mostramos o motivo da existência do seu motor, onde a busca nunca foi o som diferente, mas sim um motor no estilo Big Bang, que colabora com a aderência do pneu. Vale a pena ver o vídeo completo no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora, antes do primeiro lugar, vamos para a moto escolhida pelos membros do canal. E ela foi a CBX 750, ou famosa 7 Galo, moto que marcou história aqui no Brasil com seu ronco de 4 cilindros em linha refrigerado a ar, gerando 82 cavalos a 9.500 RPM. Um ronco lindo demais, que só é possível em motores carburados. E agora, antes do segundo lugar, vamos! E agora também temos a menção honrosa, e dessa vez vai para uma moto 4 cilindros clássica brasileira, eu estou falando da Amazonas 1600, isso sim é um orgulho brasileiro. Que obra de arte foi essa? Usando o motor Boxer 4 cilindros do Fusca 1600 cilindradas, ela chegava aos 140 km por hora, e seu ronco provavelmente você já conhece. E agora sim, em primeiro lugar, Honda CB 1300. Essa moto possui um motor de 4 cilindros que responde muito bem em média a baixas rotações, e não é tão girador. De acordo com o ano, sua potência varia de 99 a 115 cv a míseros 7500 rpm, uma rotação muito baixa para uma moto de 4 cilindros. Isso reflete em seu som, super encorpado que você poderá estar ouvindo agora. Eu espero que você tenha ouvido o motor de 4 cilindros, e eu espero que você tenha ouvido o motor de 4 cilindros. E aí pessoal, gostaram do top 10 ou ficaram revoltados? Lembre-se que essa é minha opinião, mas eu gostaria de saber a de vocês. Deixem aí nos comentários as motos que estão no seu top 10. Se gostou, deixe seu like, se inscreva para não perder nenhum vídeo, e falou!